Segundo vocês, é o nome de Jesus, tá bem? Já sim, senhora, já sou. Vocês duas também ganharam. Tô satisfeita, é o nome de Jesus, por isso, né? Nós começamos semana passada, terça e quarta-feira, dia 28 e 29. Antes, um pouco, a gente passou três dias fazendo divulgações, panfletagem, carro de som, colocamos na rádio para poder chamar o maior público possível para fazer cadastro da troca de geladeira. Dez bairros aqui da área Itaquibacanga foram beneficiados com o projeto. A troca da geladeira velha por uma nova promove o uso racional da energia elétrica e, com certeza, economia na conta no final do mês. Estava toda descascada, a borracha estava fora. E hoje eu tô muito feliz, porque eu fui sorteada, agradeço muito. Deu para livrar. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom.